O repórter Hermano Júnior conversou com Dulce Magalhães sobre foco e sorte. Esse foi o tema da palestra que essa renomada pesquisadora fez no Teatro Facisa ontem aqui em Campina Grande. Pesquisadora e escritora Dulce Magalhães usa a filosofia como principal custor de seus trabalhos e produção literária. O reflexo disso é a publicação de alguns livros como Mensageiro do Vento, Uma Viagem pela Mudança, Superdicas para Administrar o Tempo e Aproveitar Melhor a Vida e O Foco Define a Sorte. Seja bem-vinda ao Diversidade. A primeira pergunta é, em seu processo de formação você caminhou pela educação, comunicação e filosofia. Por que te dá essas áreas de conhecimento? No conhecimento não quer demais. A gente vai formando ele na medida em que a vida mesmo vai apresentando desafios e oportunidades. E eu fui me interessando muito pelas questões filosóficas. Eu venho da comunicação e marketing e de repente eu descubro o universo da educação. Da educação de adultos especialmente. Como é que nós adultos aprendemos. E eu descubro que a educação de adultos costuma dizer que as crianças vão para a escola para aprender e nós adultos temos que voltar para a escola para desaprender. E esse desaprender tem muito a ver com aprender a pensar o novo, que é filosófico. Aí a filosofia acaba entrando na minha vida para que eu pudesse desaprender várias coisas que eram maneiras e costumes que estavam limitando o meu olhar. E é isso que eu compartilho com as pessoas. A filosofia é o grande cursor da tua produção literária? Dentro hoje do meu trabalho, de um modo geral, a filosofia está presente em todo o trabalho. Nas palestras, nos artigos, nos livros. Mas eu tenho uma base bem transdisciplinar. Eu utilizo também as questões da ciência, as artes muito, a poesia especialmente, que nos inspira muito, dá muita lucidez. E as tradições, as grandes tradições sapienciais, a sabedoria perene da humanidade. Eu percebo que muitas tradições espirituais e religiosas têm muito a nos contar também a respeito do tema da realidade. E a filosofia, para mim, é um método de revisão disto. É um método de duvidar do que eu estou pensando para olhar de fato o que eu estou vendo. Pode afirmar que o foco da tua produção é o estimular o autoconhecimento e, assim, viver melhor? Eu acredito que o autoconhecimento é a base do progresso. De fato, em educação, hoje, nós já sabemos que conhecimento é autoconhecimento. Ou seja, não existe nenhum conhecimento que tenha impacto, que promova mudança na nossa vida, que não aumente o conhecimento que a gente tem sobre a gente mesmo, não aperfeiçoe nossos talentos, capacidades, não amplie nossos limites. Ou seja, conhecimento que não é autoconhecimento não é, de fato, um conhecimento. Assim, o autoconhecimento é mesmo a base onde nós vamos construir todos os aspectos da mudança. E eu trabalho com muito vigor, isso, muita profundidade. Creio que, realmente, o autoconhecimento nos leva à autoestima, à autoconfiança e à autorealização. Em uma de suas palestras, você trata sobre o tema O Foco, Define a Sorte. O que é explanado nessas conversas? Primeiro, entender o que é foco. Foco é uma forma de enxergar. O foco é aquilo que nós colocamos como atenção ou prioridade para o nosso olhar. Então, o foco vai definir o meu destino. Sorte é uma palavra latina que significa destino, fortuna, resultado. Então, seja qual for o resultado, esta é a minha sorte. O meu foco vai definir o meu resultado. Lembrando que o oposto da palavra sorte em português é azar. E azar, em latim, quer dizer acaso. Tanto que é esta palavra usada em francês. Azar quer dizer acaso. E, em português, nós também utilizamos isso quando nós falamos deixar ao azar. Quer dizer, deixar ao acaso. O oposto do acaso é foco. É atenção. É escolha. É definição. Assim, o foco define a sorte como o acaso é o próprio azar. Aquilo que acontece de uma forma aleatória. É dentro desse aspecto, quando eu tomo decisões, eu estabeleço um foco. E isto, mesmo quando o resultado não é o que eu desejo, me permite aprender. Porque eu sei do ponto onde eu parti. Na gestão é fundamental. Se eu não sei onde é o ponto A, não importa o ponto em que eu esteja. Eu não sei reproduzir esse caminho. Então, quando eu estabeleço um foco, eu tenho um ponto de partida. Quais dicas você dá para quem quer desenvolver esse foco? Bom, antes de tudo, é definir o que é prioridade. Aliás, as pessoas costumam dizer prioridades. Não existe prioridades. Não existe plural para isso. É uma prioridade a cada olhar, a cada tempo. Então, é preciso que a gente estabeleça a prioridade para esse instante. O que eu quero agora. Definir, tomar decisões. Isso significa exercer a responsabilidade. Que é a habilidade para dar resposta a cada momento. E essa responsabilidade é que nos permite exercer o poder. A cada responsabilidade equivale um poder. Então, quanto mais responsabilidade eu assumo sobre os meus atos e sobre a minha vida, mais poder eu tenho sobre tudo isso. Ok. Muito obrigado por esse bate-papo. Prazer em conhecê-la. Muito legal conversar sobre isso. Eu espero que isso também seja útil para as pessoas reverem o seu foco. Ok, obrigado. Obrigado.